A CIDADE NO BRASIL Como pode um grande amor Aos poucos se acabar Te amo, te quero Mesmo sabendo que você Não é mais tudo que um dia eu quis E assim vou ficar Vai ser assim Pra sempre vou te amar Não O tempo não passou O vento vem mais forte agora Sozinho aqui estou Eu vejo Teu rosto em cada olhar Olho pra mim mesmo amor E volto a te encontrar Te amo, te quero Mesmo sabendo que você Não é mais tudo que um dia eu quis E assim vou ficar Vai ser assim Pra sempre vou te amar Toda vez que eu te falar Que eu não quero mais te amar Te amo Te amo Toda vez que eu te dizer Toda vez que um dia eu quis E assim vou ficar Vai ser assim Pra sempre vou te amar Não é mais Não é mais tudo que um dia eu quis Não é mais tudo que um dia eu quis Toda vez que um dia eu quis Até a próxima Por que um dia eu quis O que é isso?